Então tá beleza, gurizada? É nóis, boa noite, eu mesmo e Tampiquinho, Tampico Gang, o vanzinho mais louco do planeta aí, cara. Beleza? Fizemos o canal, gurizada, pra nós se divertir, dar risada, brincar e contar as coisaradas da estrada aí, contar um pouco dos caras do Grupo Evoque, um pouco dos vanzeiros, movimento suspeito. Beleza, gurizada? É nóis, tamo junto. Falar um pouco de mim, ó. Sou Tampico, mais conhecido aí na estrada, beleza, ó. 394 do Gang, beleza? Grupo de amigos Noite de Glória. Tamo aí de boa. Mas meu nome é Guilherme, moro em Curitiba, Paraná, Brasil, couro e cacete. Antes era couro, cacete, pancada, loucura, mas aconteceu dando uns entreveiros aí meio louco, aí ficou só couro e cacete, a pancada é só dos alto-falantes e olha lá. Beleza, gurizada? Mas tamo junto aí pra se divertir, dar risada e contar uns caos do dia a dia. Ó, meu amigo ali. Sumiu esse viado, cara? Ó, viado! Ó, viado! Vem aqui, ó. Vou apresentar meu amigo pra vocês aqui, ó. Esse aqui é um moleque doido do Campina Grande do Sul, meu mano. Beleza, gurizada? Tamo junto, sempre. Esse cara é de verdade, meu patrão. Beleza, mano, velho? Ó, ganhou. Tem uma camiseta do Gang, mostra aí, ó. Aí, ó. Aí sim, ó. É o Gang 31M, cara. Ou é ou não é. Beleza, gurizada? É nóis? Tamo junto. Vão mandando aí os bagulho que que nós falamos nos vídeos aí, beleza? Que é nóis. Vamos botar pra roxar e é pra voraz. Tchau! Ô, 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 gurizada, pera aí só um pouquinho. É, esqueci, ó. É que eu não sou acostumado com essas fitas aí de... De... Canal youtubers e coisaradas. É, rebomina fitter. Ó, se inscreve no canal, ativa o sininho e de resto é nóis. Tamo junto. Se não for nós, sempre vai ser nós Se não for nós, não é mais ninguém Tchau Quero mandar um salve lá pro meu patrãozinho Que tá lá no Aracaju Portelinha João Arnaldo Portela Macho O próprio original Grupo Evoque Beleza meu mano velho? Um abraço no coração, o melhor, estamos te esperando E é assim cara É Grupo Evoque na cabeça É o Gang e o GFM Beleza? Eu sou Gang e eles são GFM Mas a parceria é assim, além de grupo É amizade, tá ligado gurizada? Tá ligado? É nóis Tchau